Bom dia a todos, eu tenho o prazer aqui de estar abrindo a penúltima palestra do 15º ciclo de palestras do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório da Faculdade de Direito da UNB e tenho aqui o prazer de receber o doutor Tiago Severo, que é advogado com mais de 15 anos de experiência, possui sólida formação e experiência nas áreas de regulação bancária, fintechs, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro e de financiamento ao terrorismo e casos envolvendo litígios complexos no âmbito do sistema financeiro nacional. É formado pelo IESB, com pós-graduação em Direitos Empresarial pela FGV e membro colaborador do grupo de estudos do Núcleo de Direito Setorial e Regulatório sobre Regulação do Sistema Financeiro. É professor da LEC e da FGV Rio e aqui ele nos brinda com uma palestra sobre a regulação de criptoativos. e que sem mais delongas, agradecendo novamente a gentileza do doutor Tiago estar conosco aqui mesmo em suas férias, eu abro a palavra, lhe passo a palavra para a sua apresentação. Maravilha, professor Márcio, mais uma vez uma enorme satisfação estar aqui nessa querida Faculdade de Direito de Brasília e um chamado do senhor, se estiver em outro planeta a gente vai atender, tendo Wi-Fi a gente atende. Então, mais uma vez registrar aqui e agradecer ao professor Fabiano Jantalha, que coordena o grupo do GFIM, e o Pedro Henrique Pessanha também, que é um dos coordenadores executivos do grupo, quem fez aqui uma ponte com o professor Márcio e a gente alinhou essa atividade hoje de manhã. Para mim, o setor de cripto, eu tenho uma relação íntima do ponto de vista de mudar de atuação ou incrementar a atuação, vamos colocar assim, estava falando com a Mária uns minutinhos antes, passei pelo Pinheiro Neto, outros escritórios, e quando a gente em 2016, professor Márcio, se depara com uma consulta de uma empresa, na indústria do papel, papel e celulose, querendo emitir dívidas em blockchain, a gente tem um clique pensando, olha, esse segmento é muito maior do que efetivamente a discussão sobre intermediação de criptoativo. Então, a corretagem é só um dos pontos desse novo segmento e que com certeza vai entrelaçar aí desdobramentos do ponto de vista econômico, mas também criatividade, bom senso, e principalmente entrega de uma segurança jurídica, né, professor? Então, eu acho que o ambiente da faculdade não tem um ambiente melhor do que o da faculdade, ainda mais a faculdade de Brasília, sobre a sua coordenação de discussão desse ambiente e garantia da segurança jurídica, né? Então, a minha... vou compartilhar aqui, professor, a apresentação. Como eu estou só com uma tela, provavelmente, eu também não sei se eu vou conseguir ver todo mundo. Compartilhar aqui. Mas qualquer coisa... Bom... Estamos vendo a tela inteira. Perfeito. Então, a agenda de hoje tem basicamente quatro linhas de tópicos. E a primeira linha é identificar o que é o ecossistema de cripto partindo da primeira criptomoeda, o Bitcoin, entendendo o fluxo desde a sua origem, né, do ativo até a conversão dos reais, né, pelo sistema financeiro tradicional, sejam os incumbentes, bancos, ou seja, sejam as fintechs, né, que hoje funcionam como banco digital via conta de pagamento, que no final do dia é equivalente a uma conta de depósito para receber, proteger e fazer a liquidação dos reais em outro bem ou direito. E aqui o cripto ativo vai ser esse outro bem ou direito. Então, o primeiro item da agenda é deixar um pouco, até do ponto de vista de desenho, de leitura, qual é esse fluxo hoje, partindo de novo do escopo, estrito senso, Bitcoin, criptomoeda do Bitcoin. Trazer elementos aí da regulação, e aqui eu chamo regulamentação, porque a gente vai tratar nos slides ali do que que efetivamente está sendo discutido em camadas no Congresso e o que vai ficar para a discussão do infralegal, seja no âmbito do Banco Central, CVM, ou do ponto de vista de supervisão para fins de prevenção da lavagem de dinheiro, no COAF, né. O setor, vou contar um pouco da história, 2015 até 2020, ali tem uma linha do tempo, pensando e destacando os principais pontos relacionados não só ao setor, mas fatos que traduzem qual é o caminho que o nosso, que o setor vem travando do ponto de vista de jurisdição Brasil, né. Então, quais são as discussões, quais são os elementos, por que daquilo, por que disso. E no fim, primeiros produtos e serviços que são importantes aí, dentro da leitura do contexto de jurisdição Brasil, e por que que eu faço essa leitura mais ampla, panorâmica, e trazendo essa leitura prática num primeiro momento, porque eu tive a dificuldade, quando comecei ali em 2015, de separar, né, o que que a gente efetivamente está discutindo, o que que a gente vai discutir estrito, senso, conceito do ativo. Então, acho que primeiro alargar, dar uma leitura panorâmica do que que a gente está tratando, como em alguns exemplos, a gente poder amanhã afunilar do ponto de vista de pesquisa, de colaboração, não só acadêmica, mas também prática, que eu acho que é sempre o objetivo aqui do, da coordenação, né, o professor Márcio sempre orienta a gente a ter o que que a gente pode colaborar do ponto de vista de melhora da norma, garantindo, no final do dia, a segurança jurídica para o, para aquele segmento regulado, né. Então, começando do, é, o ecossistema cripto, a gente tem um, tudo começa com a mineração, né, então, equivalente ali às nossas jazidas, né, debaixo do solo, daquilo que a gente tem de propriedade Brasil, mineração é bem semelhante, é, do ponto de vista de nascer um ativo, né, então, pensar sempre na mineração, lógico, o fluxo e a ferramental de criação ou de emissão ou de nascimento, vamos colocar assim, do ponto de vista latocenso, né, de um ativo digital e principalmente o criptoativo Bitcoin, ele surge de uma solução matemática que vai gerar dentro da rede blockchain, que a gente vai passar mais um pouquinho para frente, é, um, é, gera-se um ativo com a solução matemática, então, o próprio sistema, ele precisa se autoalimentar, né, precisa estar online para que, não só o fluxo de surgimento de, é, de novos ativos, como o Bitcoin, mas também o, é, a transferência, né, a forma de liquidar essas operações que é o, justamente a rede blockchain, então, tem até uma rodoviazinha que a gente vai passar por esse desenho que é, 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 é muito simbólico do ponto de vista daquilo que eu estou trazendo para vocês, então, tudo começa com a mineração, depois que minera, que nascem esses ativos, a gente precisa ter essa alocação desse bem ou direito em algum, alguma carteira, então, existem soluções de conversão e arquivamento e guarda e custódia desses ativos digitais, a gente tem, depois, combinando a guarda, né, equivalente à guarda de reais em depósito, a gente vai ter os intermediários, que aqui, Exchange, Lato, Censo, podem ser uma corretora que só faz a intermediação, pode ser uma, eventualmente, amanhã, né, com a regulação que a gente vai também lidar, pode ser que uma instituição financeira regulada detenha ou tenha no seu patrimônio, ou tenha no patrimônio de uma empresa, é, é, vinculada ao conglomerado, a custódia para intermediação, ou faça, ou tenha autorização para fazer a intermediação do ativo, como uma corretora de câmbio hoje faz a intermediação de moedas estrangeiras, né, então, dá-se reais, entrega-se dólar, euro, aqui, a lógica é a mesma, a diferença sempre vai ser como que essas atividades de, eventualmente, Exchange, Wallet, estão integradas ou não, são as mesmas empresas ou não, e a gente, é um dos pontos que a gente vai trabalhar lá na frente, do ponto de vista de conflito de interesse dentro do ecossistema, como um todo. Daí a gente passa para processamento de pagamento, né, que, de novo, o veículo, né, que vai fazer a liquidação dessas operações, passando pelos mechãs, áreas de, ou práticas, ou atividades de investimento, atividade de advocacia no contexto de criação da norma, o que está acontecendo no momento, discussões de projeto de lei na Câmara, no Senado, até mesmo o próprio regulador, tem feito o seu advocacy, né, com outras jurisdições, o modelo, por exemplo, de definição de ativo digital, hoje, no projeto de lei 4401, que a gente vai chegar lá, é um espelho daquilo que o Banco Central vislumbrou na jurisdição Japão, que é a primeira, né, em 2018, editou a sua norma, dizendo que o ativo digital, o cripto, o ativo Bitcoin, poderia ser considerado um meio de pagamento, logo, se tem aí uma definição do que é a natureza jurídica daquele ativo para fins de transações ou aquisição, bens, direitos, enfim, tudo relacionado àquele ativo, né. Desenvolvedores de ferramentas, aí, de tecnologia, a gente pode pensar em tudo. No mercado financeiro, hoje, a última regulação mais recente diz respeito dos iniciadores de transação de pagamento num contexto em que as instituições financeiras tinham dificuldade de dar uma liquidez rápida para boletos de pagamento. Então, com PIX, né, pagamentos instantâneos, a gente viu que existiu uma necessidade do varejo de fazer o e-commerce, até em função da pandemia, funcionar de forma mais efetiva, e o boleto bancário, por exemplo, que demora dois, três dias para se compensar e saber se aquela compra foi feita, hoje vem sendo substituída pelos iniciadores de transação de pagamento, que são novíssimas atividades dentro de um contexto de um banco digital ou de uma solução de pagamento fintech. Então, leia-se aqui desenvolvedores de ferramentas como próximas atividades, né, que vão poder ser ou estar vinculadas ao segmento cripto. Então, o ecossistema, ele passa por todo esse fluxo, desde a mineração até o... soluções de infraestrutura, que hoje a gente tem uma B3, né, uma Tecnobank, outras empresas que desenvolvem soluções de infraestrutura de mercado registrando aqueles ativos, liquidando os ativos, né, a rede blockchain, ela tem essa pretensão, né, substituir, fazer um paralelo com infraestruturas de mercado que possam fazer a liquidação das operações. Um contexto em que a gente troca ativo digital por ativo digital, que se estuda, aproveitando essa sistemática e velocidade, é, por exemplo, substituir o sistema Swift de câmbio por alguma solução de DLT, né, de blockchain Lato Senso, que são soluções de infraestrutura de mercado para fazer a liquidação das operações. E, por fim, a gente chega justamente no sistema financeiro, porque, inevitavelmente, hoje, se a gente visualizar uma corretora, uma exchange, em que ela receba 10 mil reais do Tiago, mas o Tiago deu uma ordem de compra de apenas 8 mil reais com relação à fração do cripto ativo Bitcoin, que pode ser fracionado, aquele saldo em reais dos 2 mil, da diferença, ele precisa estar estocado, precisa estar garantido, precisa estar depositado em algum lugar, e hoje, o sistema financeiro é quem tem autorização para fazer isso, até porque regras de instituição de pagamento mudaram do ano passado, 2021 para cá, e hoje não existe mais a possibilidade de uma instituição de pagamento nova, uma IP, ser criada e começar a atuar sem uma autorização. Então, hoje, o único veículo no Brasil que tem autorização para acomodar, garantir e custodiar esses reais, ou é um incumbente, um banco, ou é uma fintech, leia-se, uma instituição de pagamento, com autorização para gestão dessa conta de pagamento, que vai gerar uma segurança de um para um, não tem FGC, mil reais garantem mil reais, cem mil reais garantem cem mil reais, esse é o objetivo da norma de IP, com a combinação do Instituto de Patrimônio de Afetação que veio lá da experiência de incorporação imobiliária. Então, o conceito aqui é, por que a gente para, inevitavelmente, do seu financeiro, principalmente o modelo Brasil, porque hoje essas instituições é que têm autorização e precisam garantir, do ponto de vista de governança, que os oito mil reais, os dois mil reais que ficaram de saldo do Tiago numa compra de oito mil reais de Bitcoin, numa transferência de dez mil reais, precisam ter uma regulação própria. Então, é isso que é inevitável do ponto de vista de tocar o sistema financeiro. Lógico, algumas entidades já tinham autorização, já funcionava, você valia da regra antiga que era, você pode começar a operar no sistema, não precisa de uma autorização ali no D0, na largada, que a norma de pagamento veio de 2013 garantindo isso, novos entrantes, a própria regulação abriu, ampliou aí o segmento de pagamentos, mas o segmento de cripto ainda é muito novo e precisa efetivamente ter essa relação com alguma instituição. Então, todo mundo tem conta em algumas exchanges e inevitavelmente a conta ou vai para uma IP ou vai para um banco para fazer a custódia desses reais. Eu gastei um pouquinho mais de tempo porque essa é uma discussão, professor Márcio, que está acontecendo com muita intensidade e o próprio Banco Central já está estudando do ponto de vista de infralegal como solucionar isso. a gente vai ter um regime equivalente às exchanges, vão ter uma autorização de DTVM para poder custodiar esse real do saldo ou não. Isso tudo está acontecendo nesse momento. Então, por isso que eu fiz esse destaque que tem a ver com reais, mas tem a ver com criptoativo em função dessas moedas que ou estão sob custódia da exchange ou precisam ser e precisam resguardar o saldo de quem adquire. Então, essa é a leitura do ecossistema como um todo. De novo, partindo de uma dificuldade que eu tive, achei esse desenho, posso depois passar referência para todo mundo, está em um estudo, se não me engano, da Coinbase para ficar claro qual é o fluxo. bom, regulação, vamos entrar direto agora na veia, regulamentação via Congresso Nacional, o que está sendo discutido. Do ponto de vista de Senado, PLD, aí uma correção, de Congresso, tanto Câmara como Senado, prevenção à lavagem de dinheiro sempre foi e vai continuar sendo, por somar-se, um destaque do ponto de vista do segmento de cripto, até porque o Brasil que já era para ter passado para uma avaliação do GAFI, do ponto de vista de avaliação do país e jurisdição do ponto de vista de prevenção e garantia da prevenção à lavagem de dinheiro como política pública, ficou para o ano que vem, ficou para esse ano, ano que vem. Então, o assunto criptoativo dentro das rodadas de discussões e recomendações a atenção especial é prevenção à lavagem de dinheiro, entender esse fluxo nesse desenho exemplificativo que eu trouxe, como que sai da mão de um para outro e quem é quem dentro desse ecossistema. Então, algumas soluções de tecnologia hoje garantem ou estão passando a garantir a identificação do conheça sua transação do KYT que dentro do contexto do sistema financeiro tradicional é um pouco mais difícil e no mundo cripto dependendo da moeda moedas rastreáveis como o Bitcoin rastreável porque ela tem um registro na blockchain a gente consegue ter uma leitura desde a origem da mineração daquela moeda como eu o professor Marcio sabe que eu toco guitarra então se eu compro uma guitarra hoje e tenho um número de referência dela eu sei a origem que ano ela foi o professor Marcio toca piano vai saber que dia que mês e que ano e aonde foi montado fabricado construído aquele instrumento aqui a lógica é a mesma para o criptoativo então a gente vai conseguir identificar para moedas rastreáveis soluções de tecnologia que façam a leitura de trás para frente até onde surgiu aquele ativo então PLD prevenção lavagem de dinheiro está no centro das discussões os projetos de lei que começaram em 2015 eu vou passar daqui a dois slides a gente vai ter uma linha do tempo geral para deixar uma leitura clara do que está acontecendo na jurisdição Brasil começaram com o PLD então mudar o artigo 9 da lei de lavagem de dinheiro como definição identificação que provedores de serviço de ativo virtual que são os VASPs dentro das recomendações do GAFI consigam se cadastrar no COAF para fim de repórter de operação suspeita e principalmente façam sua governança interna e atendam regras básicas nesse primeiro momento até não ter uma regra definitiva para repórter de tipologias envolvendo criptoativos então o PLD está no centro a alteração inclusão de um inciso dentro do artigo 9 como pessoas obrigadas para esses prestadores de serviço de ativo virtual que leia-se desde o minerador até eventualmente o provedor de solução de infraestrutura de mercado via blockchain ou DLT que ele possa conseguir fazer essa leitura aí a gente tem nos outros quadrantes discussões mais ou menos aprofundadas e aqui uma nota de rodapé que é importante a gente está vendo no congresso ainda uma primeira camada algumas discussões de taxonomia definição estrito senso do ativo estão acontecendo num fórum global o BIS recebeu via blockchain academy que é uma instituição criada no Brasil de estudos para quais seriam as usabilidades desse cripto ativo e quais são as consequências do ponto de vista jurídico então traduzindo aquele ativo é investimento aquele ativo digital é um meio de pagamento para que ele vai servir dependendo da usabilidade de como ele vai ser convertido no dia a dia a gente vai precisar de uma definição jurídica e eventualmente uma regulação infralegal então dentro desse contexto mais avançado o que que se avalia do ponto de vista de congresso numa camada anterior é a proteção desse consumidor investidor casos que todo mundo não para de ver todo ano a gente tem pirâmides financeiras e outros e outros escândalos vamos colocar assim envolvendo criptoativos não é exclusivo também do segmento outros segmentos já tiveram avestruz enfim tantos outros mas o criptoativo ele vem sendo usado para isso e na camada anterior a discussão da usabilidade a gente tem no Brasil uma discussão de como é que eu garanto do ponto de vista jurídico o dinheiro desse consumidor investidor e de novo por isso que eu gastei um tempinho ali no final de financial services porque esses reais ou o ativo digital precisam dessa proteção o real a gente tem em regra do ponto de vista de banco central aqueles dois mil reais estariam alocados em alguma conta de pagamento conta depósito em alguma instituição de pagamento ou incumbente algum banco mas o criptoativo se a exchange quebrar ou se a exchange sumir ou se a exchange enfim nunca der resposta como é que a gente garante isso então essa é uma discussão na sequência de prevenção da lavagem de dinheiro e depois no senado vinha são três projetos o de destaque que acho que é considerável aqui lembrar o da senadora Soraya Tronic 4207 que trouxe mais elementos para o contexto não só ficou ali focado em prevenção da lavagem de dinheiro garantia da proteção do investidor do consumidor investidor trazendo que elementos primeiro no quadrante embaixo à direita atividade empresarial ela precisa de um regime jurídico próprio ela pode ser a atividade da exchange que é esse terceiro que faz a intermediação ou a custódia ele precisa de um regime jurídico ele precisa ser um alimitado ele precisa ser um SA qual o capital social mínimo que essa entidade precisa ter qual a responsabilidade dos controladores então essas discussões foram trazidas pelo PL 4207 que até então não existiam no contexto de congresso do que esperar do segmento cripto como uma atividade empresarial que precisaria não de novo de regulação ainda mas uma regulamentação do exercício dessa atividade aqui a nota de rodar pepsom é o seguinte por que disso porque até 2019 não se existia nem quinar específico para atividade o que criou e eu vou passar por isso uma discussão enorme no CAD bancos versus exchanges se as exchanges que eventualmente nasciam ali como ME ou um regime jurídico muito simples que com capital social muito pequeno e que transacionassem muitos reais existia uma na leitura dos bancos uma incompatibilidade de relação capacidade econômica financeira com o cadastro daquela eventualmente exchange no meio cripto movimentando milhões então o projeto da senadora Soraya trouxe esse quadrante então vamos resolver esse problema definindo a regra básica do jogo é regime jurídico capital social e responsabilidade controladora que hoje tem na 6.024 na lei federal 6.024 de 74 já disciplina que entidades reguladas pelo banco central e autorizadas elas tem como referencial do ponto de vista de garantir a liquidez para aquela entidade não só de capital regulatório mas liquidez então se a instituição falir quem paga a conta traduzindo então o PL da senadora Soraya trouxe essa discussão que não existia até 2019 2020 nem na Câmara nem no Senado por isso que eu estou dando o destaque aqui segregação de atividades dos ativos é outra novidade inovação pelo PL 4207 que trouxe expressamente não não linkando o regime jurídico da 6.024 como eu disse agora com responsabilidade limitada do controlador mas separando o que é ativo da atividade como na incorporação imobiliária a gente tem seria o que teria também um patrimônio de afetação da custódia do ativo como é que seria isso e se pensou no modelo ainda inicial do ponto de vista jurídico que acomodasse a 11.101 do ponto de vista de problemas de liquidez encerramento das atividades etc é de novo o primeiro projeto que trouxe essa discussão e preocupação então eu estou preocupado com o consumidor mas como é que eu garanto juridicamente faço esses links então primeira atividade empresarial segunda segregação dessas atividades e por fim a definição do ativo virtual que tem uma relação com a norma da receita federal editada em 2019 então o que é esse ativo como que esse ativo circula no país até do ponto de vista virtual mas na prática como que eu garanto lá de novo no quadrante azul o consumidor o patrimônio desse consumidor investidor então o conceito do ativo passando por todo esse fluxo atividade empresarial segregação qual é o melhor conceito que pode ser acomodado aqui nesse contexto de discussão ainda numa primeira camada então a professora Camila Duran que eu acho que é importante registrar participou bastante lá junto dos diálogos com o gabinete da senadora Soraya então esse PL ele teve esse viés e esse objetivo provocar os outros PLs para aquilo que ficava simplesmente só acoplado em prevenção lavagem de dinheiro proteção do consumidor mas não tinha o link mínimo para desencadear esse tipo de discussão na câmara a gente viu agora recentemente passar o PL 4401 no final do ano passado para cá que é a combinação do PL 2303 e todos os outros que estavam acoplados a ele e esse PL já é uma construção conjunta com o governo de COAF Banco Central CVM Ministério da Economia muito linkado com as recomendações do Gafi para definição da atividade empresarial como provedores de serviço de ativo digital que são virtual assets service providers do ponto de vista de conceito do Gafi não é um conceito ainda jurídico estrito senso mas tenta definir qual é a atividade e desdobramentos daquelas atividades que podem vir a caracterizar a prestação desse serviço então no Brasil hoje a gente vê basicamente cinco camadas primeiro só o intermediário a corretora ele não detém o ativo ele faz intermediação junto com quem quer comprar com quem quer vender tem o intermediário com o custodiante dos reais ou ele tem a sua entidade que vai garantir os reais ou ele vai ter um acordo operacional ou uma uma vinculação com um outro player que possa entregar essa solução de garantia dos reais ou a gente tem uma terceira camada atividade de intermediação custódia dos reais e custódia dos ativos digitais então vai a complexidade vai aumentando a medida em que atividades vão sendo acumuladas naquele mesmo ator econômico aí a gente tem uma quarta camada intermediário custodiante dos reais custodiante do ativo e um prestador de serviço de pagamentos não só pagamentos reais mas eventualmente liquidação de operações via sua própria DLT e aí os cinco em diante são outros complexos que atividades complexas que vão agregar e gerar mais volume de atividade dentro e concentração dentro de um mesmo ator ativo virtual o conceito do PL4401 ele é o conceito que o Banco Central bebeu da fonte do Japão não trazendo no texto efetivamente o que é o ativo mas sim por uma exclusão então o que não é ativo digital não é moeda soberana não é moeda eletrônica que são a conversão do real em conta digital leia-se conta de pagamento das IPs milhagem e valor imobiliário definido em lei ou infralegal então o Banco Central preferiu fazer um conceito de exclusão para que se tenha absoluta certeza do que não é ativo digital tinha muita confusão ainda do conceito moeda digital ativo digital moeda eletrônica o que é cada um então isso fica mais bem separado o único ponto que com certeza precisa e vai ser discutido no âmbito não só da academia mas interação da academia com o regulador e regulador com a academia enfim buscar uma solução e as outras formas de ativo hoje a gente tem tokens que geram benefícios os NFTs emissão de suas próprias moedas digitais stable coins então como que esse universo que eu brinco que a gente já está vivendo 2057 a gente resolve em 2022 então essa acho que esse é o maior desafio hoje de ter uma legislação federal que seja o marco inicial para não proibir não pulir não atrapalhar né seja criando uma barreira entrada seja matando uma atividade econômica ou uma usabilidade de uma de um ativo digital então se está se preferindo definir o que não é ativo digital depois quais vão ser os reguladores que vão ou regulamentar a atividade definindo de novo ali como o projeto da Soraia regime jurídico capital social responsabilidade do controlador por exemplo e ou se ou se o regulador vai precisar entrar em camadas de governança como hoje uma qualquer entidade regulada que se submete ao Banco Central uma IP que seja mais simples precisa de indicar ali terceira linha de três linhas de defesa do ponto de vista de governança para que ela do ponto de vista orgânico ela consiga resolver atender a norma a regulação e consiga garantir de novo a proteção do consumidor e investidor então a gente ainda está vendo numa primeira camada a partir do 4401 do PL da Câmara que está no Senado definições ainda estanques né e basicamente do que é o ativo partindo do conceito de exclusão e quem vai regulamentar ou se vai licenciar apenas né vai dar uma licença mais com requisitos mais simples ou se vai efetivamente o regulador vai ser o Banco Central vai ser a CVM enfim quais vão ser os requisitos para se participar desse mercado então essa é a discussão essa é a fotografia do Congresso hoje com Câmara e Senado tá aqui eu trago já encaminhando para um fim breve tem mais dois blocos autorregulação e o produto e serviço que a gente está vendo hoje no mercado então esse é um slide que sintetiza bem para quem quer entender a jurisdição Brasil dos fatos marcantes tá pro senhor Márcio que vem acontecendo então 2015 a gente tem a edição do PL2303 na Câmara né autoria do deputado Auro Ribeiro e o setor ainda muito engatinhando do ponto de vista de entender o que que é criptomoeda criptoativo blockchain começou ali com um blog do mercado bitcoin o mercado bitcoin é um dos primeiros players do ponto de vista de exchange junto com Foxbit são os maiores hoje brasileiros né e começaram assim entendendo qual era a demanda num blog e foram se transformando intermediários na medida em que no Brasil não se tinha uma uma atividade regulamentada um serviço sendo prestado então 2015 é um marco temporal significativo de Marco zero né aqui no Brasil tanto do ponto de vista de lei quanto o mercado começando a mercado brasileiro né começando a adquirir esses ativos. Em 2016, o Banco dos Bancos Centrais, que é o BIS, ele definiu ali uma primeira análise do mercado de moedas digitais emitidas por bancos centrais. O caso Suécia é o primeiro deles, funcionando como um meio de pagamento. E isso foi muito importante num contexto de desdobramento que a gente vai ver em 2019 em diante aqui, principalmente Brasil. 2017, criação de duas associações no cenário local, com um mercado bastante focado em apenas intermediação, fazer essa corretagem. Poucos, início de custódia, de ativo, mas muito mais focado em intermediação. 2019 é um ano superimportante. Primeiro porque a Câmara dos Deputados voltou a conduzir as discussões do PL 2303, ficou adormecido. Isso ficou adormecido por quê? Porque existiam pareceres até ali em 2016, 2007, considerando que esse segmento não poderia ter autorização, essa atividade não poderia ser desenvolvida no país. Então, a comissão especial da Câmara foi instalada a partir da discussão do 2303. E aí, em paralelo, o Bisco, o Blockchain Academy discutindo taxonomia do global. Quem tiver interesse, a gente divide os materiais. O pessoal fica totalmente à vontade. No último slide tem o meu e-mail também corporativo, faço questão de dividir material. Em paralelo, a gente tem papers da Universidade de Cambridge e o fracasso dos ICOs, que no final do dia, que são as Initial Coin Offerings, eram muitas delas, funcionavam com captação de investimento. E isso teve um hype do mercado e muito pouca discussão jurídica dos efeitos. E, de novo, se a gente não tem a garantia de segurança jurídica do quadro da nossa jurisdição, fica difícil beber da fonte de outros. Então, ICOs no Brasil nem existiram, em função dos efeitos de 2017 no Brasil. O mercado Bitcoin criando os tokens que não eram valores imobiliários, como investimentos alternativos. Então, fracionamento de direitos e de propriedade de um precatório, um precatório de 6 milhões ou um direito de cota de consórcio foram os primeiros tokens não vinculados, o conceito de valor imobiliário lá do artigo 2 da 6.385. Isso vem crescendo bastante. E, no contexto, também em 2019, a gente tem a edição pela Receita Federal da Instrução Normativa 1888, que nada mais pretende do que receber o fluxo de informações das exchanges que administram contas digitais, as e-wallets, dos seus clientes que transacionam mais 30 mil reais para cima. Então, a Receita começou a receber essas informações. A gente tem a criação praticamente conjunta aí do primeiro KINAI cripto pelo IBGE, que começou a fazer, ter um efeito significativo para fins de prevenção, lavagem de dinheiro, que as exchanges começaram a conseguir se cadastrar no SISCOAF. A gente teve também, no mesmo contexto, disputa ou questionamentos, vamos colocar assim, no card pelos bancos, a respeito das exchanges pela conduta dos bancos, fechando as suas contas. Então, as exchanges pela associação que praticamente não existe mais a ABCD, propôs uma denúncia no card contra os bancos. Esse caso ainda está em tramitação. Quem também tiver interesse, a gente divide alguma coisa. Está mais adormecido, mas essa discussão foi bastante intensa em 2019. E, para a solidificação do setor, a ABCripto, que é uma auto-associação mais atuante hoje, criou o seu modelo de autorregulação com duas camadas. A primeira, a parte de conduta, um livro de boas práticas e melhores condutas empresariais, e o manual de prevenção, lavagem de dinheiro com uma espécie de norma interna, interna, com artigos, uma autodisciplina para quem se associar do quadro da associação, mas precisaria, para efetivamente integrar a associação, cumprir o seu código. Então, a autorregulação do setor foi vista com bastante, com bons olhos, pelo COAF, Banco Central, CVM, Senacom. E isso ajudou também o setor com a entrada da autoria do PL 4207 da senadora Soray. Então, 2019, bastante eventos significativos, e 2020, um amadurecimento daquilo que foi feito em 2019, tanto do ponto de vista de autorregulação, criação das primeiras normas, IN888 e a geração do KINAI para a exchange com cadastro no COAF. E o COAF traz aí, 2019, 2020, 2021, uma primeira análise de cinco tipologias que eu vou passar no slide seguinte. De preocupações do, como supervisão, cumprimento da política pública de prevenção, lavagem de dinheiro no Brasil. Em 2021, a gente passou o PL 4401 da Câmara para o Senado. Como eu comentei, existe um GT, um grupo de trabalho do Banco Central, Ministério da Economia, é um GT não formal, mas existe um diálogo institucional entre Ministério da Economia, Banco Central, CVM, COAF e demais autoridades que, de certa forma, vão interagir no segmento cripto. E a gente vê publicado casos e casos com cinco tópicos envolvendo lavagem de dinheiro e tipologias no mercado cripto. 2020, a expectativa é que exista um PL único, Câmara e Senado consigam chegar a um consenso daquilo que precisa estar projetado como marco inicial do ponto de vista infralegal, trazendo aqueles elementos que eu dividi com vocês em quatro blocos. Definição, estrito, senso ou, por exceção, por exclusão do que é o ativo digital para que a parte infralegal possa se desenvolver, definir o que sinaliza o Banco Central sendo o agente licenciador não só com um peso mais leve, não por uma autorização entrando em questão de governança, mas simplesmente identificando requisitos mínimos, como eu falei, capital social, regime jurídico, responsabilidades, etc. E a CVM com uma competência normativa e regulatória residual para aquilo que a usabilidade do ativo seja considerado um valor imobiliário ou uma nova espécie de valor imobiliário a ser definida. Hoje, as principais preocupações da CVM são com, dentro daquele fluxo que eu passei de desenho do mercado, é que o mesmo agente que desempenha várias, preste vários serviços, tenha ou possa vir a ter conflito de interesse sendo o emissor do token, sendo o custodiante do token ou sendo quem comercializa, faz a intermediação do token. Essa é a preocupação da CVM. Dentro do sandbox regulatório da CVM existem alguns projetos e no laboratório do CVM essa é a lupa que a CVM está querendo avaliar e investigar como que soluciona isso. No Banco Central, discussões de quais são as réguas e quais são as camadas que a primeira regulação infralegal vai tratar. Se a gente for fazer sempre um paralelo com o segmento de meio de pagamento de 2013, para o Banco Central foi mais preciso ali em 2013 porque ele já conhecia a dinâmica, as barreiras da entrada e os problemas do setor de meio de pagamento. Agora, o setor de cripto, a ideia é que a gente tenha uma regulação para que possa visualizar o que efetivamente acontece dentro do segmento, por isso que a gente deve ver, professor Márcio, algo ainda temporário do ponto de vista de regulação para, de novo, não inibir, não coibir, não desautorizar a criação, circulação, enfim, desenvolvimento de soluções de pagamento que reduza o custo do consumidor ou facilite a transação, não crie uma regulação muito alta com um sarrafo muito alto do ponto de vista de criar uma barreira entrada para o desenvolvimento de atividades, seja um prestador de serviço, como eu comentei ali, uma ITP do mundo cripto, um ensino de transação de pagamento ou soluções de tecnologia DLT, o mercado ainda precisa evoluir bastante nesse contexto e o regulador precisa estar dentro do segmento para poder criar essa regulação equilibrada. Então, é isso que a gente vai ver em 2000, já está vendo em 2022 e a expectativa é que legislação federal saia com esse modelo, com essa cara, definição, Banco Central sendo licenciador, CVM regulador com competência residual e no infralegal as discussões em paralelo tratando desses pontos, conflito de interesse, de quem emite, custodia, faz a comercialização e em que momento a regulação do Banco Central vai aprimorar ou vai acrescentar elementos de governança para que esse mercado siga. Tem uma pessoa com a mão levantada que você poderia responder? É Maria Carolina? Por favor, Maria Carolina. Bom dia, professor, bom dia. Bom dia. Eu queria tirar uma dúvida, eu não sei se eu estou falando certo ou não, mas eu tinha lido que a criptomoeda é muito usada na Deep Web para fazer pagamentos de provavelmente coisas ilegais que as pessoas fazem. E aí, vocês falaram, o palestrante estava falando que é rastreável no caso a criptomoeda. Aí eu fiquei com dúvida sobre como seria essa questão de utilizar para fazer coisas ilegais, no caso, seria rastreável, mas mesmo assim as pessoas não deixam de utilizar. E como que essa questão da lavagem de dinheiro também funcionaria nesse quesito de rastreabilidade da criptomoeda? Perfeito. Excelente pergunta e esse é sempre um marco decisivo e decisório em discussões envolvendo não só autorregulação, mas também do que precisa se regulamentar do ponto de vista de prevenção da lavagem de dinheiro para o mundo cripto. Então, existem moedas rastreáveis que a gente como eu dei o exemplo do Bitcoin e algumas outras, eu posso eventualmente passar a lista do que é ou não rastreável e existem moedas que vai ser impossível identificar a carteira de quem com quem está para quem foi. Então, soluções de tecnologia envolvendo por exemplo o Bitcoin e a sua rede com blockchain é possível se rastrear desde a origem daquele ativo e se a aquisição na deep web de um artefato irregular ou ilícito com essa cripto com o Bitcoin vai ser muito mais fácil identificar quem está fazendo e por qual fluxo quais são as mãos que passaram aquele ativo para se adquirir ou aquele artefato ilícito do que se for feito com moeda e dinheiro em espécie. Então, o que acontece e o que aconteceu no passado com o início do mercado de cripto é que ele era realmente usado começou sendo usado para esse objetivo uma parte dele mas não se sabia da rastreabilidade então a rastreabilidade foi acontecendo com soluções de tecnologia ao longo do tempo para os intermediários a rastreabilidade sempre esteve presente por exemplo no transações envolvendo o Bitcoin mas para um agente econômico no prestar o serviço de intermediação ele necessariamente precisa saber de quem veio para onde vai então essas soluções de tecnologia vêm sendo prestadas pela Team Analysis e Elliptic quem tiver interesse tem uma ferramenta do Elliptic que vai poder eu mando o link para vocês vai ser mais fácil identificar como isso acontece como uma rede vai emaranhado você vai clicando em vários pontos é muito parecido com rotas de aeronaves vai ser um desenho parecido com aquele em que cada ponto que você clica ele vai dando um zoom identificando desde a origem da mineração daquele ativo então esse é o panorama no primeiro contexto rastreabilidade e prevenção lavagem de dinheiro no mundo cripto com essas ferramentas de rastreabilidade e ainda mais com moedas rastreáveis a prevenção lavagem de dinheiro ela é potencializada então quer dizer a gente pode ver soluções e ver nitidamente quem com quem esteve com quem está e para onde vai essas moedas em função do conheça sua transação de forma mais precisa de novo se a gente fizer sempre o comparativo um Eden espécie que aí é muito difícil de efetivamente rastrear com a rastreabilidade de um cripto ativo é é é assustador assim o que que dá para fazer em termos de leitura né daquele fluxo é Tiago tem mais uma pergunta do Marcelo Eduardo Bom dia professor bom dia Tiago eu tenho uma pergunta sobre a regulação é que diante de todos os fatores e do caminhar da regulação desde 2015 é tem alguma data provável para que o mercado seja regulado alguma perspectiva a outra pergunta é diante desse cenário da dos projetos de lei é caso a regulação seja efetivada será que haveria um embate com a regulação nacional e os princípios e regulações originais do 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 Bitcoin e por fim uma última pergunta é com a regulação da criptomoeda o Brasil ele se afastaria ou se aproximaria dos outros países é em relação a regulação do tipo a regulação ela vai ser ela é uma internalização de normas externas ou vai ser uma regulação nacional considerando o ordenamento jurídico brasileiro e se os outros países estão com uma regulação mais densa ou mais superficial para o Bitcoin e as criptomoedas só a segunda pergunta a primeira pergunta sua é da data que eventualmente a gente possa ver em uma regulação a segunda pergunta sua só para recapitular porque você fez muitas perguntas boas e eu a segunda me passou perdão a segunda é se haveria um embate com da regulação com os princípios e regulação e regulação original do Bitcoin feita pelo Togush perfeito bom vamos lá e a terceira só para recapitular se a regulação o Brasil vai se aproximar ou se vai se afastar dos outros países se a regulação vai ser uma internalização de normas externas ou se vai ser um projeto inteiramente nacional considerando o ordenamento jurídico brasileiro e se a regulação nos outros países ela é mais denso ou é mais superficial perfeito excelente então data o que que se espera que esse ano pelo menos até o meio do ano se tem a legislação federal tratando desses blocos né o primeiro deles o que é o ativo partindo de uma de um conceito por exclusão não é moeda sumerana não é moeda eletrônica não é milhagem e não é isso e por por exclusão então a gente deve ter essa legislação federal que é dar um norte para o mercado quem vai efetivamente regular esse é o objetivo então acho que até o meio do ano a gente deve ver essa legislação a segunda pergunta com relação a o conflito né entre do porquê que surgiu o bitcoin com a crise de 2008 versus esse setor ser regulado a sua pergunta é perfeita no contexto o que a gente e as jurisdições não podem como estado permitir é que o intermediário que exerça uma atividade econômica faça de forma totalmente desprotegida juridicamente que tenha nenhuma garantia e aí a regulação serve aqui para para isso então quem quer fazer operação peer to peer então se eu tenho um cripto e eu vou passar para você isso não muda nada porque eu tenho aquele ativo e eu estou fazendo uma transferência para você na sua carteira necessariamente nem precisa converter em reais pode ter uma carteira da coinbase fora do país em que eu recebo ou envio essa essa esse ativo para quem eu quiser sempre vai ter um elemento de regulação ou um efeito da regulação quando existe a conversão daquele ativo em alguma moeda soberana obviamente então a resposta é do ponto de vista de exercício da atividade econômica eu acho um pouco complicado não ter nenhuma norma afinal de contas é um é um novo mercado e segmento que tem entrelaçamento com o sistema financeiro que é regulado em função de garantir ali a poupança popular mas ao mesmo tempo continua garantindo a liberdade de quem quer transacionar entre pessoas então peer-to-peer não vejo efeito no Brasil entre brasileiros aí a gente vai ter que ver depois o como que o resto do mundo se tem jurisdição que vão proibir se não vão proibir se a gente pode transacionar ou não com algum outro país então a segunda pergunta eu endereçaria nessa linha de resposta e a sua terceira pergunta com relação se a regulação daqui vai ser mais densa e se o Brasil vai se aproximar ou não dos outros países o Brasil do ponto de vista de criação de uma legislação federal está avançado em relação aos outros países agora discussão estrito senso do conceito e da usabilidade a gente ainda está bastante longe obviamente que para regular ou regulamentar a atividade é difícil fazer isso não participando então seja Banco Central CVM ou até mesmo Ministério da Economia precisam entender o que é aquele ativo na perspectiva do intermediário aquele garante o garantidor da poupança popular que aqui leia-se também o ativo digital a gente viu aí pessoas mais recentemente no caso de Pirâmide que tiravam sacavam seu FGTS e entregavam na mão do intermediário para aquisição de criptoativo então no final do dia a gente vai ver a poupança popular sendo transformada convertida em ativo digital então o Brasil sai à frente e sai na frente para a edição de uma legislação federal que defina aí quem que vai qual vai ser a autoridade que vai ter competência para começar a normatizar esse exercício dessa atividade pelo mundo eu tenho alguns materiais posso dividir com vocês também professor fica à vontade quem quiser mandar e-mail direto todo ano existe um um guide de todos os países como isso está acontecendo qual é o país mais avançado em termos de agência Austrália Austrália tem uma agenda até 2030 tratando todos esses pontos do fluxo lá que a gente exemplificativamente trouxe o bitcoin como referência então Austrália tem uma agenda bem detalhada tanto de criações ou não leitura ou não de criações barreiras da entrada até proteção do consumidor e investidor e enfim daí pra frente a gente vai entender como como esses novos ativos vão se comportar e o que que eles significam em termos de afetação do patrimônio ou bens ou direito aquisição de bens ou direito então eu responderia essa sua pergunta 3 nesse por esse viés é Tiago tem mais uma obrigada obrigado obrigado Marcel tem uma outra pergunta do Daniel de Castro bom dia Tiago bom dia eu eu fiquei com uma dúvida não sei nem se você chegou a tratar eu acabei me perdendo na palestra mas eu eu queria saber como é que fica a questão dos custos de transação assim porque no mercado por exemplo de bolsa tem os emolumentos a taxa de liquidação tudo cobrado pela B3 a taxa de custódia da corretora a corretagem é tudo bem transparente né a corretora tem que informar quais são as taxas todos os custos que eu vou ter e no mercado de cripto eu lembro que tinha um cálculo com base no fluxo de demanda e tal eles faziam dependendo da corretora e as taxas de corretagem não eram bem transparentes nesse propósito de regulamento aí de regulação desse setor você sabe se tem alguma previsão de ter um pouco mais de transparência quanto a esses custos de transação excelente Daniel só pergunta boa para o senhor Márcio é nesse contexto o que que a gente está vendo a própria associação a Bcrypto dentro do seu código de autorregulação e das discussões aí com com o parlamento e regulador criar a autorregulação 2.0 com a edição de elementos de custódia definição de parâmetros de custódia do ativo e definições dos custos para que se tenha como hoje tem no Banco Central resolução 3909 define ali quais são os pacotes de tarifa o que o consumidor tem direito ou não para que ele possa comparar que é exatamente o que você está perguntando eu acredito que nesse primeiro momento a autorregulação lato senso aqui deva endereçar esses pontos até porque a legislação federal ainda vai estar numa camada bastante superficial em termos de endereçamento normativo do que vai ser o setor então acho que a regulação vai suprir isso e pelas discussões que eu tenho acompanhado deve ter essa edição da autorregulação 2.0 com tarifas e custódia muito bem vamos passar para o próximo o Matheus Lopes por favor bom dia professor bom dia Thiago vocês me escutam bem sim ótimo tudo bem a pergunta que eu tenho é a seguinte eu até mesmo tenho lido quase que todos os projetos de lei nessa matéria e eu vejo que existe uma quantidade significativa deles e talvez para mim isso pareça um protagonismo do poder legislativo nessa empreitada de talvez num momento muito incipiente do mercado já criar normas jurídicas na matéria de criptomoedas e possivelmente engessando o desenvolvimento desse mercado eu vejo também num contraponto existem outras iniciativas por exemplo da Receita Federal com a instrução normativa 1888 que talvez ela tenha uma dinamicidade maior talvez esse instrumento normativo das instruções normativas seja um pouco mais permissivo para o desenvolvimento do mercado eu até peguei um exemplo aqui que é da do projeto de lei 2164 de 2021 que define as criptomoedas como sendo moedas sem curso legal no Brasil ou em qualquer outro país mas logo após a digamos a publicação desse projeto de lei nós já vimos por exemplo o exemplo de El Salvador que instituiu o bitcoin como moeda de curso legal então talvez a definição que esteja nesse projeto de lei já seja obsoleta então eu queria saber se existe um protagonismo do poder legislativo e se isso é algum risco para o desenvolvimento do mercado se existe a possibilidade dessas normas já se tornarem obsoletas ou impróprias perfeito excelente contexto da evolução legislativa desde 2015 para cá a gente como país de jurisdição vai ter uma avaliação primeira avaliação do risco Brasil do ponto de vista de cumprimento de normas internacionais para fins de prevenção lavagem de dinheiro e ativo digital ele é um dos itens não só na agenda global de outras jurisdições mas também está em um dos capítulos que a gente vai ser como o país vai ser avaliado então o protagonismo do legislativo tem a ver com primeiro esse contexto a gente tem a ENCLA que é um fórum de discussão interministerial para fins de combate à lavagem de dinheiro já desde 2017 ou 2018 existem ações da ENCLA para entender a primeira entender o mercado a primeira ação da ENCLA que era envolvia criptoativos versus mercado de câmbio começou assim dentro desse combo de obrigações que o Brasil precisa cumprir e de dobramentos no próprio país para fins de apuração investigação inevitavelmente alguém precisava se mexer vamos colocar assim e o legislativo ele representa quem está sentado e quem tem o mandato foi escolhido por uma maioria então como sempre a gente escuta a casa do povo a câmara e o congresso como um todo se anteciparam em função dos casos de pirâmide então a gente tem todo nosso nossa trajetória aqui de criação de um projeto de lei inicial para pelo contendo o protagonismo do legislativo nesse nesse contexto então a gente vai ser avaliado internacionalmente pela primeira vez como cumpridor ou não de regras de lavagem de dinheiro jurisdição a jurisdição boa ou não e o legislativo tem conduzido isso porque é uma agenda que o próprio país tem pretensões de um dia participar e ter um assento na OCDE então essa pontuação considerando lavagem de dinheiro e cripto faz parte dela seria bastante prejudicial na leitura do poder executivo e que o legislativo tem assumido a frente então é um pouco desse mix tá e deixa eu ver se você fez outra pergunta com relação à definição se já seria obsoleta né do que está no projeto de lei o projeto de lei que segue hoje que é o possível vencedor vamos colocar assim em termos de texto em função da discussão do governo Ministério da Economia COAF Banco Central CVM Senacom etc é criar esse agente licenciador que na perspectiva Brasil o Banco Central tem teria uma instrumental ferramental não só do ponto de vista de poder entregar de discussão técnica mas também ferramental de pessoas então o Banco Central no nosso contexto seria a entidade no entender do legislativo a melhor para entregar essa dinâmica de regulação regulamentação do infralegal e por isso que o conceito lá no 4401 ele traz essa exclusão do que não é ativo digital para justamente que não se tenha uma confusão de que um 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 saldo remanescente de milhas que eu não viajei acumulado durante um ano possa eventualmente ser criado num um token de para que eu possa transferir aquelas milhas então o Banco Central também se tem se preocupado nessa conceituação porque no final do dia ele que deve ser o agente licenciador e num futuro próximo talvez um autorizador aí com com mais peso da regulação do que devam ser os os elementos para cumprimento da do exercício da atividade econômica garantindo sempre aí a poupança popular então obsoleto do ponto de vista jurídico não não me parece que a gente esteja obsoleto porque a gente precisa de algo nesse momento né e alguma coisa é melhor do que nada pensando nesse contexto que de avaliação de risco Brasil nossa pretensão como país de ter um assento e não não ceder e e garantir aí a poupança popular a gente precisa ter algum conceito esse é o melhor conceito não talvez o conceito de ativo digital hoje seja o da instrução normativa da receita seja o melhor que dá a maior amplitude para a sua pergunta né Daniel então o ideal não seria o conceito do que está no 4401 o ideal seria o conceito minimamente do que existe lá já no artigo segundo lá da da instrução se não me engano no artigo segundo ou terceiro da instrução da receita federal que deixa absolutamente aberto a possibilidade de inovação construção e leitura desse mercado na prática então essa seria a minha a minha resposta aqui o segundo tópico seu obrigado Tiago tem mais uma pergunta do Yuri Almeida professor Tiago bom dia tudo bem bom dia do ponto de vista de regulamentação assim eu tenho muita dúvida sobre a questão da mineração a gente vê assim principalmente na mídia algumas algumas operações da polícia eu vi em Santa Catarina eu vi no DF e assim do ponto de vista conceitual que você falou a mineração é basicamente como se fosse uma busca por um algoritmo uma execução né de de sistema assim pelo que eu entendi é o que que não é permitido fazer na mineração o que que gera essas operações policiales legal a gente bom mineração ele ela envolve a solução de uma equação matemática que vai dar um resultado e vai gerar esse prêmio vamos colocar assim para facilitar o conceito tem até um filme eu esqueci eu sou péssimo de lembrar o nome mas se não me engano eu acho que é o código da imitação é uma suma se tiver lembrar de algo alguém dos colegas lembrar aqui que é na verdade um filme envolvendo a desenvolvimento de um equipamento para descodificar as comunicações dos alemães no contexto da segunda guerra então os americanos precisavam desvendar os próximos passos dos dos alemães e e precisavam de algum equipamento que desse uma solução para para aquela para aquele código fosse juntando os pedaços então quem assistiu o filme ou vale a pena assistir que além do filme ser bom faz total sentido aqui por por analogia ao que a gente trata acho que é o jogo da imitação jogo da imitação a máquina é o enigma exato exato exatamente isso então a mineração ela tem relação com esse acerto com principalmente do bitcoin que estou dando um exemplo do surgimento dessa dessa criptomoeda e para isso precisa de energia elétrica e a gente no Brasil o mercado de mineração ele é inexistente em função do custo de energia elétrica para manter esses computadores ligados e no projeto agora não vou lembrar o número mas posso dividir o que passou na CAE pelo senador Irajá ele trata de um benefício um subsídio do ponto de vista de minerar criptoativo no país de alguma forma que garanta uma energia limpa enfim tem algumas discussões bastante embrionárias nesse sentido o texto não é o melhor texto nesse contexto mas é importante para a provocação da discussão então acho que essa pergunta é super pertinente para discussão de mineração no país mas a gente está bem longe bem longe ainda de ver o mercado de mineração pujante aqui no país em função da necessidade de energia elétrica barata para se ser um desenvolvedor um minerador então dentro do projeto de lei a gente nem trata nem vê sendo tratado a atividade de mineração a não ser nesse projeto que passou na CAI acho que é 3825 se não me engano passou na CAI tratando do subsídio para mineração no país o que a gente tem no país como eu comentei são as emissões dos tokens não valor imobiliário que o mercado Bitcoin Foxbit alguns players têm feito esse desenvolvimento que eles chamam de investimento alternativo que não garante a rentabilidade daquele ativo obviamente mas ele vendem uma parcela de um ativo que vai ter uma rentabilidade certa como um precatório então a gente tem um cálculo aproximado por exemplo que vai gerar uma receita futura numa estimativa entre 5 a 10% por exemplo e como o ativo original o bem ou direito daquele precatório caro do ponto de vista econômico tem se fracionado e criado esses tokens como uma possibilidade de investimento nesse ativo digital com lastro no ativo real que é precatório então acho que a gente ainda tem muito chão pela frente para discutir questões envolvendo mineração no país e a primeira porta de entrada é custo da energia então difícil passar por essa barreira sem resolver esse ponto da energia Obrigado professor Muito bem acho que a última pergunta da Kimberly Bom dia professor diante de tudo que já foi falado eu queria saber se seria possível já para agora uma conversa sobre o metaverso a questão financeira regulamentação financeira porque já é possível por exemplo falarmos em atividade financeira no metaverso compra de terreno e assim é uma discussão muito nova para o direito brasileiro eu queria saber se para outros países já é mais avançado se comparado ao nosso e como que faria a questão de crimes financeiros no metaverso Ah legal bastante pertinente também no contexto que a gente vive eu escrevi até na bibliografia que eu dividi com o professor Marcio um dos dos artigos que eu escrevi e o livro do professor Marcio já está garantido só a gente já está todo mundo podendo circular e depois vou deixar com o senhor eu escrevi sobre a validade jurídica de aplicações em blockchain e o teste que eu fiz foi justamente saber se dentro do que o direito brasileiro tem em em termos de norma relacionada a negócio jurídico se a gente consegue dar limites e definir responsabilidades para os desenvolvedores de solução em blockchain leia-se mercado de seguro hoje emite apólices e assinatura digital de suas apólices em blockchain porque o custo a cada 10 minutos na rede é de 10 reais então você consegue emitir um milhão de apólices assinados eletronicamente em um registro distribuído em blockchain a partir de um custo de 10 reais então aí a análise que a gente fez é a validade jurídica desse registro para fins de negócio jurídico entre as partes a gente teve uma discussão com a SUSEP isso em 2017 se não me engano no contexto da consulta pública envolvendo a norma 294 em que a gente pediu para a SUSEP que avaliasse a possibilidade de ampliar o conceito de registro público via ICP Brasil que tem um custo significativo do ponto de vista de assinatura para a substituição de alguma rede ou infraestrutura envolvendo o DLT e blockchain então a SUSEP falou que o principal problema seria tecnológico se a rede se desligasse porque como nesse artigo inclusive que eu escrevi sobre blockchain eu explico qual é a interação entre os nós nós validadores nós que gerenciam a própria rede do ponto de vista de validar se aquela operação ali se aquele hash ele está correto que é o que teve o nascimento na mineração então a rede também serve como essa infraestrutura para o registro das operações e a SUSEP falou assim olha a única coisa que a gente precisa é garantir que esse não sei quem lembra aí professor mas o papel esse registro não seja feito em papel de fax as expressões que o próprio regulador indicou que isso quer dizer que papel de fax sumia depois de um tempo aquele registro e a solução foi bastante prática nem jurídica foi a própria SUSEP criou o seu backup corriqueiramente daquelas apólices que estavam sendo emitidas em blockchain para que ele não tivesse nenhum problema do ponto de vista de leitura do mercado de quem realmente tem a detentora ali do direito da obrigação enfim as relações de seguro e resseguro num contexto do mercado de seguro então essa discussão do metaverso é muito recente ainda o que a gente vê é o sistema financeiro aderindo lentamente as soluções de cripto para uma entrega de um serviço descentralizado então eventualmente eu posso não ter a minha conta na caixa e ter uma conta na Foxbit vamos dizer e que essa conta minha eu gerencio meus reais meu cartão de crédito o meu saldo em wallets e eu não tenho mais conta corrente só tenho uma conta em uma exchange então essa é a discussão do momento em que o mercado financeiro se vem se aproximando do mercado cripto para soluções de crypto as a service esses provedores de serviço ou os incumbentes ou instituições autorizadas servirem como fintech ou banco como um serviço para que as exchanges possam entregar se eventualmente precisarem de alguma licença que requer a chancela do banco central então a discussão atual é ainda bem anterior ao metaverso mas de finanças descentralizadas e validade jurídica de soluções em blockchain então tem um projeto salvo engano do senador Alci que pensa em flexibilizar o registro público para soluções em DLT e blockchain no Brasil isso ainda não andou mais mas tem já essas discussões no congresso então acho que metaverso a gente vai se aproximando à medida em que vamos nessa corrida de barreiras avançando no que hoje está posto mas é bem realmente é bem interessante o que a gente vai ver é um mundo complementar daquilo que já é regulado com aquilo que vai ser ou regulado ou regulamentado ou que como solução de tecnologia atende a demanda do consumidor quem manda no mercado é quem consume então acho que a gente vai vai ver no futuro próximo mas hoje a discussão ainda bastante bastante teórica muito bem nós chegamos no final das inscrições viu Tiago posso dizer que é uma das palestras mais demandadas em termos de perguntas eu não sei se a sua exposição tinha já encerrado gostaria de ter feito eu acho que nós chegamos num bom tempo de apresentação é um tema complexo é um tema que está em construção né e há um interesse que ele demonstra que ele gera né demonstra qual é a sua importância também para as novas gerações e para e para o novo mundo né que se abre né eu lembro que essas questões que são que eram levantadas de criptoativos e outras questões de regulações de setores mesmos tradicionais mas com inovação de que seria muito difícil o estado acompanhar essas medidas mas ao fim ao cabo o estado sempre está presente né em alguma medida tentando solucionar a e dar a estrutura segurança jurídica que é também demandado pelos atores do setor né então o estudo da regulação dessas dessas matérias é fundamental mesmo que a regulação seja compartilhada entre autorregulação e heterorregulação modelos corregulatórios ou coisas desse tipo então acho que não poderia ter sido mais esclarecedor a esclarecedora a exposição e com as perguntas ela ficou ainda mais pontual né quanto aos pontos mais preocupantes né e então eu queria agradecer novamente a presença do doutor Tiago Severo professor também e e e sem deixar as últimas palavras para que ele possa então encerrar o nosso evento maravilha professor eu agradeço novamente para mim é uma honra ainda mais o NB e professor Márcio em termos de regulação realmente referência no país e fora dele e para a gente é uma satisfação aqui poder dividir ainda esse essa gota d'água nesse oceano em termos de cripto acho que academia com as perguntas de altíssimo nível aqui professor tenho certeza que a faculdade cada vez mais vai ganhar o protagonismo principalmente a UNB nessas soluções né não só do ponto de vista teórico do que é o conceito e com a natureza jurídica e soluções mas também práticas porque a gente vê o mercado crescendo de uma maneira bastante significativa só o mercado dados que a gente tem que o próprio mercado ainda está criando dados do seu próprio do próprio mercado né então a gente vê que o mercado de cripto nos últimos dois anos um ano cresceu 1400% enquanto que o Brasil 800% em função de ainda não ter norma são poucos os players estrangeiros no país então acho que a gente vai vai ver bastante coisa e tenho certeza que a academia podendo agregar no conceito jurídico estrito senso e prático a sociedade ganha como um todo então de novo agradecer pela oportunidade para mim é uma grande honra ter estado com vocês aqui nessa manhã e as perguntas de altíssimo nível muitíssimo obrigado só lembrando aos presentes e aos que forem assistir posteriormente que o grupo de estudos em regulação do sistema financeiro que faz parte o doutor Thiago também está aberto para ingresso de pesquisadores e basta entrar em contato com a coordenação do grupo via site do núcleo de direito setorial e regulatório www.ndsr n de nada d de dado s de sapo r de rato ndsr.org ou .nb.br ok então sem mais delongas queria agradecer novamente a presença do nosso palestrante e encerramos o evento por aqui muito obrigado e aí